A prótese, ela machuca? Me perguntam se a prótese machuca. Eu respondo da seguinte forma, não é normal machucar, mas o paciente passa por um período de adaptação. Incômodos vêm. E por isso que nós trabalhamos com encaixe provisório, porque a gente escuta o que o paciente tem de incômodo e a gente trabalha primeiro com material que permite ajustar para tirar todos esses incômodos do paciente, para depois chegar numa prótese definitiva. Depende o que é incômodo e o que está machucando. Incômodo, no começo, sim. Porque é algo que está sendo adaptado no seu corpo. Ele não é o seu corpo. É uma adaptação que está sendo feita no seu corpo. Depois, com o tempo de uso, com todos os ajustes, com o tempo de fisioterapia, com o trabalho feito em equipe, com a ajuda do paciente também, normalmente a gente termina a prótese dos pacientes sem nenhum incômodo. Se o paciente está sentindo algum incômodo, a gente não chega na prótese definitiva antes de resolver todos os incômodos. Não é normal machucar. Aquele técnico ou aquele profissional que fala que tem que machucar para depois ficar bom, eu não concordo com esse tipo de termo. Porque se você tem uma dor de cabeça, por exemplo, ou uma dor de dente, você não consegue focar nas suas tarefas do dia. Por exemplo, está na frente do computador trabalhando com dor de cabeça. A pessoa está trabalhando ali, mas a dor de cabeça incomoda. Então imagina o paciente conviver com a prótese o tempo todo machucando com ele. Isso não é vida. Então não é normal machucar. É normal causar incômodos, e ao longo do tempo a gente ir eliminando esses incômodos.